O vereador Paulo Miranda pediu mudanças no meio do tricobreco da Universidade de Taubatina. Para ele, a Unital precisa colaborar com os alunos. Hoje mandamos um requerimento e que ela veja com bons olhos para que possa facilitar a vida dessas pessoas. E agora está acontecendo o pior. Estão interditando a conta bancária dessas pessoas, que eu acho um crime. Então, se ela poder sensibilizar e poder que parcela essas dívidas, fica mais fácil da pessoa poder pagar. Não tem como pagar, a não ser que eles dividam. Não, mas se não tiver 12, 9 eu não quero. E não adianta falar, não adianta pedir ajuda, não adianta ligar, não adianta conversar. E é isso que eles estão fazendo.